Saudações, eu quero comentar algumas coisas que eu creio importantes para a gente, inclusive fazendo reflexões posteriores e nessa em especial vamos falar sobre o papel da igreja, no sentido amplo, na construção dos estados nacionais e do capitalismo na Europa. Nós estávamos falando no vídeo anterior sobre por que o capitalismo surge na Europa e não na China. Então nesse vídeo eu vou falar da parte europeia, além de uma série de questões legais que foram muito importantes, o capitalismo que é um arcabouço legal que é importantíssimo, que exatamente garantia a separação jurídica entre trabalhador e meio de produção. E essas características legais surgiram por conta da ação da igreja, igreja no sentido amplo, a igreja católica romana e as igrejas protestantes. Já tiveram um papel muito importante nisso. Evidentemente, se o aparato jurídico ideológico faz parte do capitalismo, a gente tem que estudá-lo. E evidentemente, esse aparato jurídico ideológico se desenvolveu na Europa, não na China. Mas a parte chinesa eu vou falar no outro vídeo, agora eu vou falar da parte europeia. Antes, porém, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, comente, gente, um emoji que vocês colocarem já ajuda muito o canal. Outra coisa que ajuda é um pix, sempre ajuda, né? É leideachilvassol.com Qualquer real ajuda. Mas vamos lá, vamos começar. Como assim a igreja teve um papel na fundação do capitalismo? Teve e grande. E a coisa toda começa cedo. Seguinte. Olhando o panorama da cristandade hoje, a gente vê seitas evangélicas, né? Seitas um pouco mais distantes do que é cristianismo. Por exemplo, os testemunhos de Jeová são monofisistas. Então, isso aí não é cristianismo. Os testemunhos de Jeová, infelizmente, são uma seita cristã, mas não são cristãos. Os adventistas também estão beirando o monofisismo. É complicado considerar eles cristãos. E você tem dentro daqueles que podem ser considerados cristãos, os protestantes, os evangélicos. Eu também acho complicado algumas igrejas evangélicas serem chamadas de cristãs, por questão doutrinária mesmo. E, bom, os ortodoxos. Certo? Então, são esses os ramos do cristianismo. Mas vamos chamar de uma fauna da cristandade, no passado, era muito maior. Essa é muito maior. Havia várias igrejas e várias crenças. Mesmo todos os concílios buscando unificar as doutrinas do que seria a igreja, havia várias, digamos, faunas. A mais importante delas era o arianismo, cuja doutrina não é muito distante daquela dos testemunhos de Jeová e dos adventistas de hoje. Principalmente os testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Cristo. Então, esses arianos eram uma coisa interessante, porque eram essencialmente germânicos. Germânicos. Os germânicos se converteram ao cristianismo, mas adotaram uma crença diferente, que era o arianismo, diferente da igreja católica de Roma. Nessa época, Roma não podia fazer muita coisa, porque quem exercia o poder eram esses germânicos. Vamos lá, falando em germânicos, e aí a gente começa a avançar na nossa história, a gente precisa dar importância a um povo específico, que é os francos. Sim, os que fundaram a França. Os francos eram alemães, eram germânicos. Eles vieram da região de colônia. Para você ter uma ideia, quais são os idiomas hoje mais próximos do franco antigo? Não é o francês. Mesmo que o francês seja a língua latina mais diversa do latim original. Vocês sabiam disso? A língua mais distante do latim original de todas as línguas românicas, eles são mais de 30, é exatamente o francês. A língua românica mais próxima do latim original é o sardo, em especial o dialeto logodorejo. É o mais próximo que existe do latim. E o mais distante que existe do latim é exatamente o francês, por conta da sua enorme influência germânica. Essa influência germânica vai muito além do idioma. Perfeito? Vamos estudar isso. Carlos Magno era um rei dos francos. Esse povo alemão, germânico, Carlos Magno a gente pode pegar os ancestrais dele até Faramundo, que exatamente sai de Colônia e atravessa o Reno. Os francos sálios. Certo? Os francos sálios. O ramo frânsico das línguas germânicas existe até hoje. O holandês é do ramo frânsico. O alemão ripuariano, que tem a sua própria wikipédia, também é do ramo frânsico. O alsaciano é do ramo frânsico. O austrobávaro é do ramo frânsico. O suíço é do ramo frânsico. Não são o alemão. O alemão foi uma língua inventada. É o médio alto alemão que foi tornado oficial, igual o italiano. Foi uma língua inventada. Foi os dialetos da Toscana que foram tornados o italiano. Mas ainda existem línguas frânsicas. O holandês, repito, é uma língua frânsica. O alsaciano é uma língua franca. O austrobávaro, o ripuariano. E os dialetos falados na Suíça são do ramo frânsico. Tanto que, se vocês prestarem atenção, em muitas entrevistas da TV alemã na Suíça, vocês colocam o tradutor. Porque a língua não é a mesma. Mas não é a mesma, mesmo. Vai ter outra língua. Então, Carlos Magno não era francês. Ele era alemão. Ele tinha alemão, alemânico, germânico. Por que essa informação é importante? Porque Carlos Magno, para conquistar a França, para conquistar um pedaço do que hoje é o norte da Itália, do que hoje é a Alemanha, ele contou com o apoio da Igreja Católica. No ano 800, ele fez aquele acordão com a Igreja e falou assim, ó, vou criar o sacro império romano-germânico. Ele se filia, ele assume a autoridade espiritual de Roma em troca do apoio à autoridade, digamos assim, militar. A autoridade temporal dele mesmo. Então, ele conta com o apoio de Roma. Certo? Roma, reconhece ele como sacro imperador romano-germânico, como governante da porra toda e em troca ele aceita o cristianismo latino, o credo romano. E ele impõe esse credo sobre outros povos que viviam no sul da França. O sul da França não era francês, evidentemente. Era outra coisa. Pelissibérico era outra coisa. Ele foi detido, você fala, ah, batalha de Poitiers contra os árabes. O que realmente deteve o Carlos Magno, perdão, foi a batalha contra os básicos. Inclusive, eu quero falar uma outra hora. Então, beleza. Carlos Magno. Ao mesmo tempo, a igreja católica, na verdade, antes disso, a igreja católica já tinha feito outros acordos. Na Penínsia Ibérica, ela foi originalmente, depois que sai, termina o Império Romano, né, ela cai na mão dos suevos. Estava lá junto com os alanos. Os alanos é um povo que ainda existe até hoje. São os atuais ossetas. Sabe a seta do norte e a seta do sul? São alanos. Esses são os alanos. Os alanos, junto com outro povo que não existe mais, os suevos, que deram o nome à Suábia, conquistaram a Penínsia Ibérica. Fizeram o reino dos suevos. Certo? Que era um reino ariano. Cristão, mas ariano. Aí, o que acontece? Os visigodos resolvem tomar a Penínsia Ibérica, o sul da França, e, para isso, conta com o apoio da igreja católica. Ó, nós reconhecemos o seu poder temporal e você reconhece o nosso poder espiritual. Eles massacram os suevos e impõem o cristianismo católico contra uma população que era predominantemente ariana. Esse império não dura muito por conta das invasões dos árabes. Quando os árabes invadem a Penínsia Ibérica, aí os árabes, sim, foram detidos em Poitiers. Quando os árabes invadem a Penínsia Ibérica, eles mantêm a religião das pessoas. A maior parte das pessoas continuam sendo cristãs, mas cristã ariana. Por que que essa informação é importante? É só a gente fazer passar o tempo. Século VI, VII, VIII, IX, X, X, século XI, XII. Aí sim as coisas acontecem. Nessa época das cruzadas, aí a gente tem que entender essa questão das cruzadas. Teve um lance espiritual por causa da questão filioque, que é uma besteira, assim, aparentemente, para quem não é católico, pode parecer uma besteira, mas é uma questão importante. O que foi essa questão filioque entre 856 e 867? O credo. Quem é católico sabe. Na missa reza o credo. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, O credo levanta a questão, o credo daquela época levantava a questão se o Espírito Santo procedia do Pai ou do Pai e do Filho. São, aparentemente, bestas, porque não é católico, mas é mais complicado do que isso. Os ortodoxos creem que o Espírito Santo procede do Pai. E os romanos, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Certo? Pode parecer uma questão besta, mas vamos guardar essa questão. Essa questão filioque foi a primeira que teve, ela teve um papel muito grande na ruptura da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente, reparei, ela é de meados do século IX. Em 1054, 200, nem chegou 200 anos depois dessa questão, em 1054, acontece o seguinte, a Constantinopla tem um novo, um novo patriarca, certo? e esse patriarca, ele não era muito fã dos latinos. E ele bane as igrejas latinas da cidade de Constantinopla. Perfeito? Ele bane as igrejas latinas da cidade de Constantinopla. E Roma, porque as outras, acaba rompendo com as igrejas do Oriente. Não, a igreja de Constantinopla, de Antioca, todas as igrejas do Oriente, Roma rompe. Mas aí ela, ela teve o seu poder notavelmente diminuído, notavelmente diminuído. Ela passou a se circunscrever em algumas áreas da Europa Ocidental. Ela precisava de mais poder, de mais dinheiro, inclusive. E aí ela começa a apoiar os reinos que eram católicos mesmo, católicos romanos, contra populações não católicas. Certo? Isso acontece na Pílice Ibérica. Ela apoia os reinos cristãos que surgiram do desmembramento do reino de Sigótico. O reino de Leão, o reino de Castelo, o reino das Astúrias e o reino básico de Navarra. Ela apoia esses reinos para não reconquistar. Reconquista é uma palavra mentirosa. Ela dá a impressão que aqueles terrenos sempre foram católicos romanos. Não eram. Nunca foram. Nunca haviam sido. Eles até podiam ser cristãos, mas eram arianos. E outra coisa, quando os árabes dominaram aquilo, eles não extinguiram o cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo se manteve. Repito, só que a ariana. Então, vamos pegar, por exemplo, a formação do reino de Portugal. Afonso Henrique, que era conde, né, originalmente, o sogro dele era o rei de Leão. Afonso Henrique conquista a cidade do Porto, o condado portugalense, com apoio da Igreja Católica. Já no contexto das cruzadas, repare, no contexto das cruzadas, não foi só uma questão de ir contra os muçulmanos, foi contra a maioria da população que era cristã ariana, com o apoio da Igreja Católica. Da mesma forma, ainda com o apoio dos cruzados, na tomada de Lisboa, as pessoas que imploravam pela própria vida diante dos invasores, católicos romanos, elas não gritavam a la rua Alakbar. Não, não, não. Elas pediam pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Eram seres cristãos, eram pessoas cristãs. Só que irianas. Morreram do mesmo jeito. Da mesma forma que eles mataram do mesmo jeito os católicos da época, as pessoas de Constantinopla, na Quarta Cruzada. E fizeram coisas terríveis e inomináveis em Jerusalém. Um concerto conde francês que matou tanta gente, principalmente mulheres e crianças ortodoxas. E as referências são que o sangue das pessoas chegava até os tornozelos. Sangue, só de sangue. Cobriu os tornozelos de tanto sangue, de tanta gente que eles mataram. Então, a Igreja Católica cometeu nesse período alguns equívocos. Mas a questão não é essa. Não quero falar contra a minha fé. A questão é outra. A questão é que isso, eles fortaleceram o poder desses reis, de pequenos reinados sanguinários, fortaleceram o poder temporal desses reis. E quando a gente fala de feudalismo no pós-século X, é um feudalismo muito enfraquecido. Por quê? Porque quando Afonso Henrique toma as terras habitadas por cristãos e anteriormente governadas por muçulmanos, a antiga nobreza foi destruída, foi substituída por uma nova nobreza. Certo? Quando a mesma coisa acontece na Espanha, quando esses reinos cristãos do norte, Leão, Castela, Astúrias, Navarra, vão conquistando as terras mais ao sul, eles imediatamente esmagam o cristianismo ariano e os muçulmanos que haviam também. É uma questão de imposição da religião católica. Mas mais do que a questão da imposição espiritual da religião católica, nós estamos falando da imposição temporal do poder central de reis. então o feudalismo foi enfraquecido, muito enfraquecido nessas circunstâncias. A mesma coisa acontece com a formação do Estado Nacional francês. Felipe Augusto, que havia jurado lealdade à igreja católica, ele é descendente desses reis originalmente germânicos, como Carlos Magno, embora ele seja de outra dinastia, ele seja carolíngio, mas a lógica é a mesma. Pessoas descendentes desses reis germânicos, desses reis alemães. então, ele impõe o catolicismo, tanto que, se vocês repararem, houve nessa época um grande combate às heresias. O que é que essas heresias? Eram pessoas cristãs que não aceitavam a igreja católica, os cátaros, as albigências, por exemplo. Certa doutrina deles era diferente da igreja católica, até porque, do ponto de vista cultural, eles eram do laguedó, eles eram ocitanos, não eram francês. O ocitano não é igual ao francês, a língua ocitana não é um dialeto do francês como a gente lê isso aí. A língua ocitana é uma língua por direito próprio, a língua do languedó, o provençal, por exemplo. O catalão, o catalão é uma língua languedociana. Certo? Ele é muito mais próximo do ocitano que do espanhol. Perfeito? Então, vamos lá. Para fortalecer o poder temporal, vários reis recorreram ao poder espiritual do Papa. Houve uma aliança entre poder temporal e poder espiritual. O poder espiritual, que antes garantia os nobres, passa a garantir cada vez mais. Houve uma pequena interrupção aqui. Enfim, nós estávamos discutindo a questão do poder temporal e do poder espiritual. A partir do século XI, a igreja, para garantir o seu poder espiritual, passa a garantir também o poder temporal dos reis, não mais dos seus feudais da Europa descentralizada. Nós vimos o caso dos reinos espanhóis, né? Leão, que se junta a castelo, depois Navarra, que era o reino básico, se junta a Aragão, depois Navarra e Aragão se juntam com Leão e castelo e formam a Espanha. Isso no mesmo ano que a América é descoberta. no fim do século XV. Então, a igreja católica exerceu um papel muito importante nisso. Da mesma forma, vimos como Portugal, que formava um contínuo com a Galícia, ignora a Galícia, que tinha a mesma religião, que tinha a mesma cultura, a mesma língua e avança as abasterras habitadas por alienos e governadas por muçulmanos do sul. Perfeito? Então, vamos lá. E acontece, repito, com Felipe Augusto, como eu já disse, que usa o poder espiritual da igreja para justificar o seu poder temporal sobre os reinos languedocianos e aí você aproveita e combate a heresia dos cátaros, dos obigências e qualquer resistência ao poder dos franceses do norte contra os languedocianos do sul. Até hoje, a França, o idioma languedociano, o idioma provençal, os idiomas ocitano foram quase extintos pelo governo francês. Da mesma forma, coisa parecida acontece na Inglaterra. Um rei normando, germânico, invade a Inglaterra e conta rapidamente com o apoio da igreja católica para unificar a fé. Então, a igreja apoiou esses reis contra os nobres feudais. até as cruzadas, a igreja nitidamente estava do lado dos senhores feudais. Com as cruzadas, houve a necessidade por parte da igreja de unificar a fé, nem que seja pela força. Por isso, ela começa a apoiar os reis em detrimento dos senhores feudais. E os senhores feudais, quase todos, foram destruídos pelas monarquias em expansão e substituídos por novos senhores feudais, novos nobres. Que no caso da Inglaterra, por exemplo, eram vikings, ladrões, assassinos, se tornaram os novos senhores feudais. Então, a igreja católica exerce um papel muito grande na centralização política da Europa. Um papel enorme. Veja que nas regiões que já eram católicas, eram leais a Roma, não houve formação de estados nacionais. É o caso da Itália. Não houve formação de estados nacionais. Nas regiões que já eram germânicas, também não houve formação de estados nacionais. A Alemanha vai se unificar muito mais tarde. Mas aí a gente faz um outro paralelo. Entra em cena no século XVI outro ramo da igreja, os protestantes. A burguesia se fortalece após a criação dos estados nacionais, não antes, como nós já discutimos, e precisava de um respaldo espiritual. Esse respaldo espiritual ou enriquecimento, a usura, a um panorama de coisas que o próprio Jesus condena, foi dado inicialmente por o fundador da igreja protestante, de uma das igrejas protestantes, Martinho Lutero. Calvino, na Suíça, foi outro. Os suíças eram banqueiros. Será que é coincidência? Claro que não é coincidência. Os suíças eram banqueiros. com banqueiros também foram os que apoiaram a invasão da Inglaterra. E não é à toa que Henrique VIII da Inglaterra tenha chegado à mesma conclusão que os protestantes. Opa! Lucro, dinheiro, dinheiro! Como é que eu vou fazer isso? Não dá para fazer isso sendo muito fiel à igreja católica. Ela que foi parte importante na conquista do poder pelos meus ancestrais, Henrique VIII pensou agora se tornou um problema. E aí ele funda a igreja anglicana, rompe com a igreja católica, toma as terras da igreja católica, vende para burgueses, usa o cinto das igrejas para fazer canhões e constrói um Estado poderoso. Perfeito? Da mesma forma, na Alemanha, vários nobres se tornam protestantes exatamente para ficar com as terras da igreja e fazer igual o Henrique VIII fez, vender elas, vender elas, faturar uma grana. A Suíça se torna um país de banqueiros após calvino porque o protestantismo e quem está falando não sou eu, é Max Weber. A ética protestante é o espírito do capitalismo. Os calvinistas chegam a ver na prosperidade econômica um sinal de que você está predestinado a ser salvo. Mesmo Jesus nunca tendo prometido isso, muito pelo contrário, ele diz que é mais fácil um camelo atravessar um buraco com uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você tem uma série de eventos na Bíblia que falam isso. Um cara que era rico falou assim, Jesus fala para ele, vende tudo, dá aos pobres e me segue. e ele não quis seguir. Então isso evidentemente é uma parábola que o dinheiro é um obstáculo à entrada no reino dos céus. Perfeito? Mas quem disse que os calvinistas levaram isso em consideração e eles tiraram a informação de uma Bíblia que deve ser só deles e chegaram à conclusão que ser rico era um sinal de predestinação. Da mesma forma, a teologia da prosperidade é qualquer coisa no mundo, menos cristã. Não é cristã que pensa a teologia da libertação, blá, 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 isso que ele fala. Não. Coisa mil vezes mais anticristã é a teologia da prosperidade. É a teologia da prosperidade. E veja bem, a gente está falando de um ponto importante aqui que é o papel das igrejas. Não estou falando só da igreja católica. Posteriormente, esse papel de apoiar o surgimento católico dos estados nacionais foi da igreja protestante. Certo? A igreja anglicana do Reino Unido teve um papel fundamental nessa situação. Está certo? Então, é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar especificamente da situação chinesa. Nós vimos que, repito, vou reiterar aqui para a guia de conclusão, o surgimento do aparato jurídico e ideológico que deu origem ao capitalismo, porque a gente fala das condições materiais, não basta as suas condições materiais, precisa das condições jurídicas e ideológicas. O próprio Marx fala isso. O pessoal fala demais da infraestrutura, que são exatamente essa base material da produção, mas se esquecem da superestrutura, que é a base jurídica e ideológica. Gente, capitalismo não é só mais-valia. Capitalismo é alienação, separação entre trabalhador e meio de produção. E o que garante essa alienação? A base jurídica. Então, o surgimento dessa base jurídica também tem que ser estudada. Ela também tem que ser demonstrada. Perfeito? Foi isso que a gente tentou fazer aqui, eu espero que bem. Perdoe, porque eu estou na casa da minha querida mãe e as pessoas conversam, só tem muito passarinho, eu peço perdão. Leira, por que você não está usando o microfone? Porque nesse celular em específico ele causa ruído e o vídeo fica horrível. Então, eu peço perdão por essas coisas, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, divulgam e comentem, nem que seja com emoji, tá? Mais à tarde, eu tenho que resolver uns probleminhas, claro, tem que ganhar o meu pão, mas à tarde eu volto com mais um vídeo para resumir a live de ontem, que é a questão de por que especificamente o capitalismo não surge na China. Ok? Até.